Enfeitei meu barco de flores, busquei uma ilha no mar Que guarde o tesouro que eu trago, em teu peito quero aportar Por Marta que eu guardo comigo, por mares dos olhos seus Por amor eu sou viajante, vigente dizendo adeus, vigente dizendo adeus Sigo minha viagem em busca de mim, praias belas, gaifotas, rotas sem fim Um bom verde na vida, naveguei sem despedida Ah, dono da solidão, sou meu mestre capitão Cerco da calmaria, aqui vou eu, aqui vou eu Enfeitei meu barco de flores, busquei uma ilha no mar Que guarde o tesouro que eu trago, em teu peito quero aportar E quando eu estava chegando, seu corpo em cruz me acenou Joguei minha ancora ao vento, e morri por Marta de amor E morri por Marta de amor Oh 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 Marta de amor Legenda Adriana Zanotto